Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixei o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou em Encantado, Rio Grande do Sul. Vim visitar os meus pais. Pra variar, vai rolar uma trollagenzinha neste canal. Eu amo trollagem, vocês amam trollagem. E por isso tem muita trollagem nesse canal. E vocês sabem que eu sou a rainha da trollagem. Ninguém me bate nas trollagens. Todo mundo... Eu sempre consegui fazer todas as trollagens que eu quis. Todo mundo caiu, já fiz gente chorar. A Viih Tube já chorou. Dani Diz já chorou. A galera já chorou com as minhas trollagens. E eu continuo. Às vezes eu sinto pena, às vezes eu sinto pena. Que é o caso de hoje, que eu tenho certeza que eu vou ficar com dó. Porque eu vou fazer uma trollagem com os meus pais. Eu sentei aqui no chão pra contar pra vocês o que vai acontecer hoje. Vocês sempre comentam que em alguns vídeos eu estou com o olho vermelho. Eu tenho alguma coisa que eu não sei o que que é. Que o meu olho ele fica vermelho a partir de umas 6 da tarde, 7 da noite, ele já fica vermelho. Eu acredito que seja de cansaço pelas luzes, câmera e tal. Câmera não, né? Mas a luz da câmera, no caso... Que fica vermelho, ele começa a ficar seco e fica sempre vermelho. Isso é uma coisa que os meus pais já sabem, porque é de muito tempo que acontece. E hoje eu decidi que eu vou fazer uma trollagem dizendo que algo bizarro aconteceu com o meu olho. O que eu vou fazer? Eu vou maquiar o meu olho ao redor. Vou deixar ele vermelho, que é a coisa mais fácil do mundo. Meu olho fica vermelho por qualquer coisinha. E aí eu vou falar para os meus pais que eu não estou enxergando do olho. No caso do olho que, né, estará maquiado. E aí a gente vai ver o que que vai acontecer. Se vai rolar essa trollagem, se eles vão acreditar. Coitados, né? Pai de youtuber, amigo de youtuber, sempre cai nessas coisas e dá muita dor. Porque, né, tipo assim, mexe com as pessoas. Mas enfim, como vocês amam e tudo o que vocês me pedem eu faço, Tô fazendo uma trollagemzinha com os meus pais, sim. Deixa eu fechar a porta aqui para os meus pais não escutarem de jeito nenhum. Eles estão lá embaixo fazendo comida japonesa. Olha quem tá aqui comigo, quem veio pra encantado comigo. Joanes. Olha só, vou fazer uma trollagem com os meus pais. Onde eu vou falar que eu não estou enxergando do meu olho. Meu olho vai estar todo maquiado, todo bizarramente assustador. Entendido. Entendeu? Então você vai me ajudar, porque no caso eu já vou chegar lá no salão de festas, já com o olho ardendo, e você vai ter que gravar pra mim e achar um lugar... Pra deixar a câmera. Pra deixar a câmera, pra eles não perceberem que estão sendo filmados. Certamente. Fechou? Fechou. Então agora, bora maquiar. Então galera, é o seguinte, o que eu fiz? Eu tô passando um roxinho que é ao redor. E aí, eu tô fazendo isso aqui como se eu realmente estivesse coçando, e como eu tô maquiada, dá uma borrada aqui, sabe? Enfim, vou fazendo aqui e já mostro pra vocês como ficou. Galera, é o seguinte. Acabou que eu estava maquiando e entrou de fato um negócio dentro do meu olho. E olha isso, tá muito, muito, muito vermelho. Tá ardendo de verdade, né? Na realidade, essa trolagem tá mais comigo do que com eles, tá doendo. Mas enfim, eu vou chegar lá assim, ó. Não tem como não cair, né? Vou falar que meu olho tá ardendo muito, que caiu alguma coisa, alguma coisa ácida. Eu tô pensando em falar que caiu no meu olho. E eu não tô enxergando nada, não tô vendo nada. Tô vendo tudo embaçado, enfim. Galera, é o seguinte, eles estão lá embaixo. Eu tô descendo nesse momento. Eu confesso que até eu tô preocupada com o meu olho. Tá muito, muito, muito vermelho. Mas enfim. Eu sei que é só maquiagem, eu sei que logo, logo eu passo um colheiro e vai ficar tudo bem. Então bora fazer essa trolagem logo. Você quer ir na frente? Vai com você na luta, vai com você na luta. Mãe, oi. Nossa, o que foi? Que que é isso? Pega um colheiro lá, pega um colheiro lá. O que que caiu, Carol? O que que caiu no teu olho? Eu tava passando aquele ácido do cabelo. Não caiu bem. Ácido do cabelo? Tá. Eu te disse que não é pra usar esses negócios aqui. Eu não tô enxergando nada, pai. Ah, eu vou ter que pegar o outro lado do outro lado. Não, eu vou ter que pegar e telefonar pro otomodologista. Tu não consegue enxergar nem essa beleza aqui. Não, pai. Vamos ver, Carol. Eu vou ligar pro Nédio. Valeu muito. Eu ligo pro Nédio lá, vamos ver o que que tá ligado. Pega um colheiro lá, pega o colheiro. Eu vou pegar o colheiro. Oi, Sá, tudo bem? O Nédio tá atendendo? A Carol pegou um ácido de cabelo no olho aí, pegou um pingo no olho aqui e tá... Nossa, tá muito vermelho aí. Vê com ele aí se pode botar algum colírio, alguma coisa aí que a gente tem em casa. Senão eu levo ela aí agora. Tá? Eu levo a Alice. Tá? Eu vou levar ela aí então, tá? Tá bom? Tchau. Beijo. Obrigado. O que que aconteceu, Carol? Tá doendo muito. O que que aconteceu? Caiu um ácido no meu olho. Eu não tô enxergando. Sério? Aqui. Vou botar essa coisa. Pai, não... Eu não sei. Será que é bom? Eu acho que é melhor nem levar no outro. Você tem que pegar, tem que ir. Tem que ir lá pra... Tem que pegar. Vamos pegar se quer que você leve lá. Então pega. Eu tô enxergando muito. Eu sei. Mas é só o esquerdo. É só o esquerdo. É só o esquerdo. Aí eu dei a mão aqui, ó. E aí entrou. Olha como tá. Tô tudo dentro. Mas tá com uma coisa. Será que eu não vou enxergar mais, porém? Tu vai enxergar, Carol. Não, não. Tá enxergando, né? Tá enxergando. Deixa esse olho só. Esse aqui tá todo mundo lá. Se eu fizer assim, eu só vejo e volto. Quantos devem ter aqui? Estou lá. Não. Não vai pegar não. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar. Não marcou com ele? Não marquei. Eu tenho que pegar aqui, ó. Vou dar uma roupa, então. Vamos lá. Vamos lá botar uma roupa. Claro. Vamos, né? Pois é. Nós vamos levar a Carol aí, então. Não tá nada bem, tá? Vou levar a roupa. Vamos lá, então. Vamos lá, que eu tô gravando um monte de trocha acreditando na minha trolagem. Liga pra mulher, desmarca com o seu dedo. Com Carol. Com Carol. Que susto. Ah, que enganagem. Brincar com o olho? Entendi. Eu fiquei com medo que meu pai ia me bater. Eu pensei que meu pai ia me bater. Brincar com o olho? Gente, mas eu masquei o olho de verdade, ó. Não pode. Masquei não, caiu maquiagem dentro. Que eu ia maquiar aqui fora, ó. Eu ia maquiar tudo isso aqui. Nossa, brincar com o olho é muito sério, Carol. Ó, mas ó, uma coisa eu posso dizer. Que isso eu posso dizer? Que isso sirva de lição e que ninguém usa esse tipo de produto perto dos olhos. Olha ali como tá horrível teu olho. Não, mas foi maquiagem. Não foi ácido, não. Eu nem passo ácido no cabelo. Como é que vai ter sido? Não, gente. Nossa, mas eu posso dizer um negócio. Que o meu curso de artes cênicas e de teatro foi bom, hein? Foi ótimo. Até eu tava acreditando. Até eu tava acreditando, meu olho tá um pouco dolorido da maquiagem. Até eu acreditei. Nossa, mas não se brinca com essas coisas. Não, mas é só uma trilagemzinha de leve. Bem leviana. Bem de boa. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trilagemzinha leviana. Gente, até eu fiquei em choque. Quem ficou até o final, comenta a regi, segue o olho que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.